Fala, galera! Jorge Casagrande. Gente, vou falar um pouquinho aqui sobre levadas com colbel. Tá? Eu uso um bloc... Deixa eu só ajeitar aqui. Eu uso um bloc aqui, certo? E eu uso um colbel aqui. Tá. Galera, olha isso aqui, ó. Eu uso aqui, ó, o colbel e o aro. E bota o groove. O groove junto. Vamos lá. E dali você vai brincando. E você fica com a mão liberada à esquerda pra usar nos tambores, ó. Fica solto. Fica legal. Funciona. E vocês... Pô, vara levada, tá tocando uma música. Viu, tá tocando uma música. Viu. 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 E é legal, eu uso o Colbel aqui, quem gosta também de usar, também aqui do lado do contratempo, tem gente que gosta de usar do outro lado, fica a critério do Batera. Lembrando que isso aqui não tem que ser um padrão, é só pra vocês utilizarem. Ok, galera? Muito obrigado, vamos lá, vamos continuar definindo esses estudos. Um abraço!